Eu que andava nessa escuridão Sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Vou dormir querendo despertar Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar Com esse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Todo escravo da alegria Hoje em dia minha gente Isso não é bom Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente Em pelo carnaval Todo escravo da alegria Hoje em dia minha gente Isso não é bom Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente Eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me roubou o som e a solidão Me mostrou que eu temia ver Sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Vou dormir querendo despertar Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar Nesse fogo que me faz arder Me dá medo e vem me encorajar Fatalmente me fará sofrer Todo escravo da alegria Hoje em dia minha gente Hoje em dia minha gente Isso não é bom Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente Em ver o carnaval Todo escravo da alegria Hoje em dia minha gente Isso não é bom Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente Em ver o carnaval Se o amor é fantasia Eu me encontro intimamente